Música Situada às margens do rio Tapajós, Santarém é a maior entre as 25 cidades que compõem a região oeste do Pará. Tem cerca de 300 mil habitantes, segundo o censo de 2017. É o terceiro mais populoso município do estado do Pará, ficando atrás de Belém a capital, que tem menos de um milhão e meio de pessoas, e a Nanindeua, com um pouco mais de 500 mil habitantes. Música Através do rio, a cidade exerce a sua maior influência, pois é centro de convergência regional, uma vez que a maior função é servir como entreposto comercial para os demais municípios. De Santarém, saem barcos para todas as cidades vizinhas e mesmo para as principais capitais de estado da Amazônia, como Belém, Manaus e Macapá. Música Nos últimos 20 anos, Santarém se transformou em importante destino turístico da Amazônia, entre outras coisas, por servir de rota de navios de cruzeiro internacional, além de receber turistas de todos os pontos do planeta. A cidade tem relativo peso no tocante à história, pois existem registros arqueológicos que a apontam como uma das cidades mais antigas do Brasil, em razão da presença de tribos indígenas que habitavam a região e que deixaram vestígios por meio de cerâmica e restos de sua arte. Música Mas é no apelo visual que a cidade se tornou importante no aspecto turístico, pois detém diversos atrativos naturais, como o Encontro das Águas, do Rio dos Amazonas e Tapajós, tem o Igarapé Açú, localizado em frente ao núcleo urbano, tem também diversas praias, entre elas, Ponta de Pedras, que é bastante apreciada pelas pessoas por ser afastada da movimentação de automóveis a maior parte do tempo, além de Alter do Chão, que se tornou ao longo dos anos em destino prestigiado na região norte do Brasil. A Barra Fluvial, por certo, conhecida também como Ilha do Amor, é o grande cartão postal. Música A instalação do Hospital Regional do Baixo Amazonas transformou Santarém em importante centro de saúde pública do estado do Pará. Os hospitais de Santarém, de maneira indireta, contribuem com a dinamização da economia municipal, já que diversas pessoas de todos os pontos da região procuram a cidade, precisando realizar despesas para a sua manutenção, enquanto perduram os tratamentos. Santarém também é polo universitário da região norte, pois tem mais de 10 instituições de ensino superior, atendendo aos estudantes da região, de dentro do estado do Pará e mesmo de fora do estado. Essa condição também proporciona aditivos para a economia local, pois a sempre procura por aluguéis, entretenimento, alimentação e demais despesas de manutenção. Santarém está em processo de instalação de um distrito industrial, o que beneficiaria a aproximação de empresas com capacidade e interesse de investir na economia local. Aliás, a economia que ainda depende da agricultura familiar e mais recentemente passou a contar com o movimento do agronegócio, uma vez que vários empresários do norte do Mato Grosso para cá chegaram nos últimos 20 anos. Pela sua localização geográfica, Santarém, como aconteceu sempre ao longo de sua história, tem no comércio o ponto de referência em sua economia. Legenda Adriana Zanotto